Então vamos lá? Bom, o terceiro trimestre preocupou o Brasil. E por quê? A gente teve uma desaceleração da nossa economia. Tem um índice chamado IBCBR. O que o IBCBR mede? Ele mede a prévia do PIB e ele mostrou uma desaceleração de 0,77% em agosto. Essa desaceleração é bem maior do que a esperada. Ou seja, nossa economia ali estava indo de americanas. Então a gente estava com a economia já meio ferrada, isso aqui, no mês de agosto. E aí por isso isso acendeu um alerta de preocupação, mas aqui veio também um acerto do Banco Central, que é sobre o que a gente vai conversar agora. Antes de mais nada, quem é o Sardinha Raiz já vai deixar aquele like na confiança, né? Na verdade você já deixou antes da gente conversar lá no anúncio, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é o Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal, se o vídeo te agregar de alguma forma. E se você quiser concorrer a um presente que eu vou enviar para a sua casa, você vai comentar aqui para mim quais são as suas expectativas para a economia do Brasil aí até dezembro. Você acha que as coisas vão melhorar ou você acha que as coisas vão piorar? Antes de eu falar aqui a minha opinião, porque eu vou contar para vocês aqui algumas coisas interessantes. Então, lá quando a gente teve o corte de 0,50 ponto percentual, o pessoal estava ali meio ponta aí, que a gente teve de taxa de juros. O pessoal todo estava falando, ah, mas o governo está doidão, o pessoal do Banco Central que queria cortar 0,25 é que estava certo, não tem espaço para abrir um corte maior. Só que aí o Andrade, ele falou que é uma frase interessante, né? As pessoas que à época criticaram o BC pelo corte, pelo Banco Central, pelo corte de meio ponto percentual, hoje tem que rever sua posição. Porque, de fato, o meio ponto ali era o último momento que nós tínhamos para começar o ciclo de cortes. Por que ele está falando que era o último momento que a gente tinha para fazer esse corte? Você consegue entender aí o motivo? Não. Você consegue sacar o porquê que aquela era a última janela? Não tenho. Por quê? Se a economia já estava em desaceleração, o que a gente precisa? Estimular, né? E com a taxa básica de juros alta, a gente não estimula, a gente está tentando conter a inflação. Só que a economia brasileira, a gente conteve a inflação, lógico, só que a gente ficou com a taxa de juros tão alta durante um tempo que acabou começando a desacelerar, não tem dinheiro circulando no mercado. E aí a gente cortou ali 0,50, tinha um povo que queria cortar só 0,25. Se a gente tivesse cortado 0,25 naquele ponto lá agora e agora a gente tivesse que fazer um corte, a gente ou ia ter que fazer um corte muito mais alto agora e vai ver como é que vai acontecer ainda, ou a gente ia ter uma desaceleração muito mais intensa na economia. Essa desaceleração aqui poderia ser ainda mais forte. As varejistas já não estão aguentando mais, Magalu não aguenta mais, a via já não aguenta mais, o comércio já não aguenta mais, o dinheiro precisa circular. E aqui a gente pediu aquela opinião dos Ubers lá atrás e o que eles disseram? Que a economia estava parada. Você lembra que teve um vídeo que a gente pediu a opinião dos pessoais, dos motoristas de transporte e tal? Todos eles comentaram, eu falo para vocês, o melhor sensor que a gente tem no Brasil é taxista e Uber, porque como eles levam todo mundo e carregam todo mundo, se você pega esse vídeo, que vídeo que era? É no tipo da bolsa. Quando a gente fez essa pergunta então naquele vídeo, olha só os comentários que estavam aqui. Não sou Uber, mas sou vendedor de rua, vendo produtos alimentícios, está extremamente ruim. Por incrível que pareça, no auge da pandemia as vendas eram 40% maior. Acho que esqueceram de medir a inflação aqui na minha cidade, porque os preços estão cada dia mais altos. O Carlos Gabriel, aqui em São Paulo a situação piorou bastante, faço compra de mercado para durar a média de 6 meses. Na última vez que fui no mercado, gastei cerca de R$ 1.600 para comprar menos do que 4 meses e meio atrás, onde gastei cerca de R$ 1.250 para comprar desde arroz e feijão até as verduras. E nessa última compra não fui no açougue nem na feira. Arroz estava 20% no início, agora está em 25%, alta de 25%. Então você foi vendo aqui as pessoas comentando, esse vídeo é legal, se quiser eu vou deixar o link aqui em cima, a Petrobras decola com alta do petróleo. Você pode ler lá, tem mais de 213 comentários, tem alguns que são de motoristas de aplicativo, que eu tinha pedido. E os caras já tinham previsto ali, já tinham falado, a economia está desacelerando. Então se naquele momento a gente não tivesse cortado, a desaceleração poderia ser ainda maior. Ainda bem que a gente vai fazer 0,50, 0,50, provavelmente mais duas vezes aí. É a expectativa que a gente está na economia. Então enquanto isso não acontecer, o cenário é esse aqui. Você olha aqui os números de junho, se a gente pegar YTD até agora, se você pega de janeiro até agora, então 77,92% de queda nas ações de Bahia 3, né, agora, né, BIA 3, BHIA 3, que é o grupo Casas Bahia, que mudou de nome mais uma vez. Cara, está 50 centavos a ação, 78% de queda. Quando a gente vai em Magalu, a gente também está aí com 39% de queda no ano, e do ponto mais alto em janeiro até agora, a gente está aí com 65,56% de queda. Então assim, se as varejistas estão sangrando, é porque a economia não está circulando, as coisas não estão rodando, o dinheiro não está rodando no país. Porque o varejista, ele compra ali da indústria, etc. Então se o varejo não está conseguindo dar saída nas mercadorias, ninguém mais está. A gente realmente vai precisar desses cortes na taxa de juros, e a situação é preocupante. Agora a gente tem que ver como é que vai vir o quarto trimestre. Mas isso aqui, para você que estava ali esperando, talvez, ah, estou investido nessas porcaria azul, estou investido em Gol, estou investindo em BHLU, ou em grupo Casas Bahia aí, você que tem esses investimentos e que estava esperando, talvez, uma melhora sensível da economia aí, já em agosto, o pessoal já tinha a expectativa que ia desacelerar, mas desacelerou ainda mais do que o previsto. Então realmente foi o limite ali, ponto para o Banco Central, realmente não baixou na hora também que o pessoal queria ir ali e tal, mas baixou no momento certo para a gente não enfrentar uma crise ainda maior, porque vira aquele círculo vicioso e a economia para de funcionar mesmo. Então esse corte na taxa de juros se mostrou acertado, e aí um monte de gente hoje estava meio apavorado, existe uma queda nas ações e tal, o pessoal começou a me mandar mensagem, eu quis fazer esse vídeo exatamente por isso, só que vocês precisam pensar o seguinte, gente, está começando a situação a se resolver, não existia uma expectativa mesmo positiva para as varejistas, se você entrou nisso aí, foi pegar a faca caindo, muitas vezes você vê ali uma ação despencando, fala, ela tem chance de voltar a ser o que era, você também não pode agora querer vender essas ações, não mudou os fundamentos dela, o que alterou aqui, elas já eram ruins, já eram endividadas, etc. O que alterou aqui foi a economia real mesmo, não reagiu, a economia real mesmo mostrou a desaceleração, então o que era ruim piorou para essas empresas, e é óbvio que o mercado vai reagir a essa queda, e não tem muito o que ser feito, é por isso que eu falo para vocês que alguns setores, se você não entende o que você está fazendo, é melhor você ficar distante, né? Não adianta nada vocês irem ali e colocar dinheiro numa coisa que você não entende o que está acontecendo, aí quando cai agora você pensa que era cassino, que é sei lá o que, não é aposta, só que as empresas reagem à economia real, e se você pegou uma ação de uma empresa, do Magalúcio, achando que ela ia simplesmente subir do dia para a noite, você foi inocente, então não tinha nenhuma perspectiva da economia ali mostrando que existia uma recuperação nesse momento. Raul, mas não começou a cair os juros? Isso não é bom? É bom, é bom assim que a gente entender qual vai ser o efeito prático disso nessas ações. A gente precisa de um trimestre disso na economia para entender como é que vai reagir a essa taxa de juros, e os próximos cortes sucessivamente, eles vão melhorar, tanto para o setor alimentício, quanto para esses setores ali, que tem mais a classe C e D como público-alvo também, então tudo isso aqui vai dando uma melhorada, mas por hora é tudo na teoria, e a Bolsa de Valores, ela sobe no boato, quando era o boato lá, esse corte da taxa de juros impactar e trará, e cai no fato. Quando chega no fato mesmo, a gente vê aqui que existia uma queda, e aí por isso a gente está agora nesse ponto da economia. Faz sentido? Deu para entender? Agora sim. Então beleza, eles estavam aqui falando que eu não estava entendendo, estava de groselinha. Então o que agora ficou é isso. Tem um tempo aqui que a gente não responde as perguntas de vocês, eu vou responder as perguntas, mas antes eu preciso fazer um aviso para você. Quer parar de perder dinheiro? Quer parar de ficar se arriscando, tomando risco desnecessário, de não saber o que está acontecendo? Pausa o vídeo agora, vai lá, acessa auvp.com.br, só clicar no primeiro link que está no comentário aqui também, clica no botão Faça a Sua Análise de Perfil, responde essas perguntas para mim aqui atentamente, né? Então você vai clicar aqui no botão Continuar, você responde para mim como é que está a sua vida financeira atual, você vai responder que nota que você dá para o seu comprometimento com os seus objetivos, etc. Assiste o videozinho onde eu explico o que é a UVP, onde eu explico todo o processo seletivo. Quando você fizer isso, concluiu isso aqui, se você for aprovado nesse processo que a gente faz, eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Ah, Raul, mas como é que eu posso confiar, né? Eu vou entrar na escola de investimento, toda hora eu vejo um anúncio, tem alguém falando, tem muito ruído, né? Toda hora é gente falando um monte de coisa, como é que eu vou saber que isso é verdade? Olha, você tem a segurança da UVP, que é o primeiro passo que a gente dá, não precisa você dar o passo. Eu confio em você. É simples assim. Então você pode ir lá e se matricular na UVP. Se você não aprender a investir, autodeclaratório, você fala, eu não aprendi, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Ah, mas como é que você vai saber que eu sou honesto? Cara, as pessoas, isso aqui é a UVP muda a vida das pessoas. Você não vai querer me enganar, não vai querer me passar pra trás. Eu tenho certeza, eu tenho confiança que você vai saber o valor que isso aqui teve pra sua vida e você mesmo vai querer que o dinheiro fique aqui com a gente pra que a gente possa fazer isso com mais pessoas. Não tem conversinha fiada. A UVP é f***. Pode ir lá, pode entrar e se matricular. Agora, vou responder. Tamo precisando de você. Bom trabalho, né? Então é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. O que que é isso, cara?